Como ter paz na própria casa? Como ter paz na família? A gente vive períodos complicados, até com essa polarização política e familiares não falam mais entre si, mas a Bíblia já previu isso em Miqueias capítulo 7, verso 6 no Antigo Testamento, pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem as mães e as noras brigam com as sogras, e os piores inimigos de qualquer pessoa são seus próprios parentes. Então isso acontece porque nós queremos agir pela nossa própria vontade, a gente faz o que a gente quer, o que dá na cabeça, o individualismo, e eu paro de respeitar as coisas. A Bíblia diz que a confusão seria na família, mas apresenta também a solução. Em Provérbios 1, verso 7, nós dizemos assim, Para ser sábio é preciso temer a Deus o Senhor, os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos dele vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Então entenda que o conflito sempre vai existir, mas Deus vai usar você para ser o portador da paz dentro da sua casa. Assuma este papel, Deus é contigo.